Pode sair jogando pelo lado direito com Toninho. Deferiu Carpegiani. Quarto zagueiro, Edinho. Chamando o Júnior. Já se posicionando para receber Carpegiani. Falcão pelo círculo central, Zico procurando a jogada. Melhor Férez. Recuperação do Brasil. Falcão. Decida de Toninho pelo lado direito. Vai como ponteiro. A cobertura esquecima. Ainda Toninho. Milton Batata. O cartão da seleção brasileira, Carpegiani. Batata. Toninho. Tocando a bola. Melhor para o ponteiro esquerdo, Fernandes. O Paraguai procurando usar a sua maior arma. Velocidade. Messa. O apoio é Escobar. Pérez. Lutando com o Júnior. Edinho. Edinho. O ponteiro Pérez. E os aplausos dos torcedores do Maracanã para a jogada tranquila no quart-segueiro Edinho. Marca de dois minutos de etapa inicial no Maracanã, zero para o Brasil, zero para o Paraguai. Carpegiani, observe você como o time do Paraguai dá campo para a seleção brasileira até a intermediária. Lançamento de Esquetina vai para a cobertura, o zagueiro Amaral. Outra vez Leão, a terceira participação do goleiro do Brasil. Até hoje Brasil e Paraguai se encontraram 46 vezes com 32 vitórias no Brasil e apenas 5 derrotas. Sempre é bom lembrar que os jogadores do Olímpia que estão, do Olímpia do Paraguai que estão na Libertadores, Solalinde, Calaveira, Isace, Vigialba, Torres e Chiesi, não estão participando dessa seleção. Desses 6, 4 seriam titulares. Osmentação de Carpegiani tentando evitar a marcação do centro-avante Messa. Milton Batata vai acreditando pela ponta direita. Flamengo passando para receber, bom lance para a seleção brasileira, o cruzamento. E um pouco assustado, lateral direito, Espínola. Virou e tocou de cabeça pela linha de fundo com o escanteio para a seleção brasileira. Cobrança pela ponta esquerda para Éder. Lançamento para Zico. Boa saída do goleiro Fernandes. Foi o primeiro ataque da seleção brasileira com 3 minutos e 50 segundos de jogo. Saiu bem na cabeça do Zico. Lançamento com as mãos. Robou bem Falcão para a seleção do Brasil. Daí para Zico, tem Sócrates. Pela meia direita. Acreditou e invadiu. Que passe sensacional! Gol do Brasil! Mas que passe maravilhoso de Sócrates para Éder. Com consciência, cabeça erguida. E o Éder não teve outra dificuldade. Só teve que tocar para o fundo do gol. 4 minutos e 20 no Maracanã. Éder, 1 Brasil, 0 Paraguai. O primeiro toque do Sócrates já deixou batido e surpreso o quarto zagueiro Carmona. Ele não esperava que fosse tão rápido o centroavante brasileiro. Ele deu o primeiro toque, venceu o Carmona e já entregou de primeira para Éder. E a nova saída para a seleção do Paraguai. Toninho chamando o Leão. É uma transmissão da Globo para você. Direto do Maracanã. 1 Brasil, Éder, 0 Paraguai. Carpegiani. Tem colocado Sócrates lá pela ponta esquerda. Cantando o Béder. Carpegiani. Vai fugindo o Newton Batata pela ponta direita. Cobertura feita por Esquetina. Lançamento de Carmona. Recebendo falta o jogador Escobar. Cobertura de Júnior. Leão. Procurando o jogo, o ponteiro esquerdo, Éder, no campo intermediário defensivo da seleção do Brasil. Carpegiani. Para que você tenha uma ideia, o Newton Batata está pelo comando. Muito mais pela meia esquerda. Aí, Sócrates. Repare só, o Batata está por ali. De calcanhar para o Newton Batata. Já vai para a área Sócrates. Cruzamento é para ele, de cabeça. E a bola passando à esquerda do goleiro do Paraguai. Rede Globo e você, juntos em todos os esportes. E a recuperação para a seleção do Paraguai. Messa. Chutando com três jogadores, o centroavante Messa. Arnaldo acabou interpretando como pautosa a entrada de Edinho. Pela meia esquerda, campo de ataque do Paraguai. Leão na orientação da barreira. Espínola. Leão. Bastando forte o lateral direito. Lançamento rápido para Falcão. Newton Batata. Já ganhando o campo de ataque da seleção do Brasil. Vamos acompanhar atentamente a movimentação. Zico. Carpegiani. Falcão. Outra vez Carpegiani. Toninho. Newton Batata. O desvio do ponteiro esquerdo, Fernandes. Arraireço lateral para a seleção do Brasil. Toninho. Carpegiani. Júnior fugindo do lado esquerdo. Batendo para o gol. Tiro de meta para a seleção do Paraguai. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo. Ano 1 da criança brasileira. Na dividida, Newton Batata tentando domínio para a seleção do Brasil. Esquetina. Amaral. Falcão. Ganhou Escobar. Messam. Leão. Lançamento longo na ponta esquerda para Éder. Descendo também Júnior. Sócrates. Éder. Zico à frente entre os zagueiros do Paraguai. Sócrates chegando. Pé esquerdo bateu mal. Tiro de meta para a seleção do Paraguai. Oito minutos gostando da partida, Ávila. Jogo muito bom. Principalmente pelas ações ofensivas da seleção brasileira. Você está notando aí que o Zico... A tendência do jogo é procurar o Sócrates e vice-versa. E com os dois ponteiros abertos. O Brasil explorando bem o jogo de Newton Batata pela direita e de Éder pela esquerda. Está passando ou vencendo a maioria dos choques diretos contra os defensores do Paraguai. Armação de jogada pela meia direita. Sócrates tem Newton Batata. Toninho descendo. Bola no chão. Newton Batata. Toninho. E o ponteiro esquerdo Fernandes recuou para valer. Newton Batata. Colocou a bola à frente. Acreditou. Lançamento para Zico. Virou. E a bola passou à esquerda de Fernandes. Outro bom momento. Muita emoção para você nessa virada de Zico passando à esquerda de Fernandes. Veja bem. Quanto que o Éder esperava totalmente isolado na esquerda o passe do Zico. Ele não teve tempo de levantar a cabeça e olhar a posição do Éder. Vamos atingindo a marca de 10 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Um Brasil. Éder. Zero Paraguai. Escobar. Espínola. Procurando a fuga de Pérez. Júnior muito atento. Desviou pela linha de fundo. Escanteio para a seleção do Paraguai. Fica com a mão na cintura na entrada da grande área. O centroavante Messa. E o ponteiro esquerdo Fernandes vai lá para o outro lado. E o Amaral recomendando o calmo ali para o Cartegiane. É de Leão. Saiu mal o goleiro brasileiro. E a bola saindo à esquerda com um tiro de meta para o Brasil. Errou profundamente na saída o goleiro Leão. Ele não conseguiu. A impulsão necessária para dar um soco na bola. Acabou dando um tapa. Visivelmente com a mão aberta e, portanto, no interior da área. Iniciando a armação, Cartegiane. Toninho. Milton Batata. Insistido enquanto o seu marcador esquetina. Por dentro. Recuperação do Brasil, Toninho. Carpegiane. Carpegiane. Finalmente o goleiro Fernandes. Está jogando o quarto zagueiro, Carmona. Esquetina. Escobar. Lançamento para Pérez. Edinho. Matou bem na quarta zaga. Júnior. Recebendo o Zico. Tem ao seu lado o Júnior. Indicando a posição, o jogador Falcão. Levantou mal. Para Falcão. Descida de Pérez. Vai se aproveitando o Espínola. Um a zero o Brasil. Levantamento para Escobar. Boa chegada de Falcão. Grande finta. Muita categoria. Vai jogando o Brasil com Sócrates. Procurou Milton Batata. Não encontrou. Doze minutos e trinta segundos do primeiro tempo no Maracanã. Levantando o Panego. Amaral. Trabalho de Carpegiani. Éder. Sócrates. Que bola para Zico. Vai marcar Arnaldo César Coelho. A falta que favorece a seleção do Brasil. Um grande momento para o ponteiro esquerdo, Éder. Bate muito forte. Está muito boa a posição da bola para o ponteiro esquerdo, Éder. Na marca de treze minutos e vinte segundos, a barreira do Paraguai. Vai cobrir o canto esquerdo do goleiro Fernandes. Toninho também colocado. A barreira de apenas três jogadores. Agora chegou o quarto. Lá vai Éder. De curva. Criança que pratica esporte e aprende o sentido de equipe. Rede Globo. Ano um da criança brasileira. Outra vez a seleção brasileira. Éder, Sócrates, vai para Zico. Melhor para Panego descendo pela meia-direita, ligando rapidamente a Pérez. Saiu o Paraguai. Na velocidade, Edinho foi lá, segurou. Esse ataque do Paraguai é um ataque do Paraguai é um ataque de estreante. Recuperação de Escobar. Recuperação de Escobar. E aí, Jani. 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 Jani. E mal. Bola de presente para a seleção brasileira. Ainda nesse mês, a seleção brasileira receberá a seleção uruguai aqui no Maracanã. Falcão. Amaral. Carpegiani. Domínio de Sócrates pela meia-esquerda, campo de ataque do Brasil. Júnior sentiu a possibilidade. Falcão. Procurava a tabela pelo miolo, rebateu de qualquer maneira a Carmona. Amaral. Edinho. Vai se tranquilizando o setor de retaguarda do Brasil. Lançamento de Amaral na ponta esquerda para a Éder. E apenas o tiro de meta para a seleção do Paraguai. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. A abertura foi de Escobar. O Brasil procura marcar mais em cima os defensores do Paraguai. Lançamento de Panego. Edinho. Tentou puxar a bola, saiu com ela e tudo. Pela linha. De lado, arrevenso para o ataque do Paraguai. Saindo o cruzamento para o ponteiro esquerdo, Fernandes. Com aquele cabeça de Toninho. Quem veio de trás, batendo forte com o jogador, Pijalba. Emburrando Amaral para Toninho. Nilton Batata. Lateral esquerdo, Esquetima. Escobar. Procura encostar. Carpejano encostou, ganhou. Éder. Zico na meia esquerda. Sócrates vai entrando pela meia direita. Brasico de cabeça, procurou por cobertura. Lançamento imediato de Fernandes. Esquetima. Trabalhando Escobar. Fez a volta em Carpejane. Foi bem Amaral, mas com a falta. O jogador Carmona para Pérez Júnior. Na dúvida, Leão. É a vez da descida adiadinho para o campo de ataque do Brasil. Vai com ela. Boa bola para Zico. Sócrates passou. Nilton Batata. Chegou um pouquinho tarde. Remanece a seleção brasileira no campo de ataque. Nilton Batata. Cruzou mal. Recuperação de Carmona. Encostou, ganhou Sócrates. Nilton Batata. Esquetima. Esquetima. Carpejane. Zico. Seria para Carpejane. Escobar não viu Carpejane. Balcão. Procurando o ponteiro Éder. Cruzamento para Sócrates. A sobra de Zico. Olha o segundo pintando. Com a mão. Penalidade máxima indiscutível. Penalidade máxima indiscutível. Comestida pelo lateral esquerdo. Esquetima. Quando o Zico olhou, levantou a cabeça, viu o canto esquerdo livre e rolou, ele não tinha outra alternativa, hein, Jorge? Ele colocou a mão na bola, ficou meio sem jeito, olhou, pediu desculpa aos juízes, aos companheiros e absolutamente não fez nenhuma questão de reclamar. O braço de pênalti para o Brasil, pode acontecer o segundo, Zico tranquilo, calmo, é do Brasil. Zico cobrando penalidade máxima. Alto estilo, muita calma, 2 Brasil, 0 Paraguai na marca de 21 primeiro tempo. A mesma calma que ele teve no momento que foi finalizar para fazer o gol, escolhendo o canto, levantando a cabeça, quando o zagueiro fez o pênalti. Você viu aí, o goleiro sai correndo para o canto esquerdo e a bola tranquilamente entrando no seu canto direito. A grande categoria do Zico. O jogador Sócrates está se sentindo mal. Saiu de campo, o Brasil está com 10 jogadores. Lançamento para Esquetima. Torinho dividindo, ficou sem chuteira. Recebeu falta marcada por Arnaldo César Coelho. Criança que pratica esporte, aprende o sentido de equipe Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Amaral. E agora o Brasil está com 9, porque o Toninho está colocando a chuteira também do lado de fora. E é por isso que os jogadores prendem a bola por ali. O Toninho está com problema porque o cadastro da chuteira saiu daquele buraquinho, né? Então ele está enchendo devagarinho, olhando e coisa. Está meio demorado, né? Domínio para o lateral direito, Espínola. Dois para o Brasil. Um de Éder. Outro de Zico cobrando o pênalti. Esquetima. Já retornou Sócrates. Escobar. Enquanto isso, o Newton Batata fica guardando a posição de zagueiro lateral. Amaral. Poste de bola para a seleção do Brasil. Ainda Brasil. Amaral. O Toninho. Edinho. Lançamento longo para Zico na minha esquerda. A bola tomou efeito contrário. O Toca não teve dor muscular, não torceu o tornozeiro, nada disso. Ele pôs a mão no olho, assim, como se tivesse um pouco tonto. Veio aqui para fora e já voltou normalmente, pelo menos agora. Na vez que era, ele se conversa melhor. Bola recuada pelo Espínola para o lateral direito, Fernandes, da seleção do Paraguai. Lançamento de Carmona com a perna esquerda. Edinho foi e cometeu falta. Sobrança de Mestra. Lançamento foi de Vera. Pérez. Na velocidade ganhou de Júnior. Procurando a grande área. Vai para a cobertura, Amaral. Sempre preciso o zagueiro brasileiro. E agora o Leão. Soninho. Lançamento de Sócrates. Zico. Soninho. Leva vantagem a seleção do Brasil. Falcão chamando o Nilton Batata pela ponta direita. Ainda o ponteiro. Esquetina. Desvia pela linha de fundo esse canteio do Brasil. Essa é a principal característica do Nilton Batata. Ele só sabe jogar dessa forma. Partindo em cima do lateral e tentando a finta. cobrou de pé direito, tirou o Escobar. Messa. Na ponta, Pérez. Na tabela, ele acabou dando de presente a bola para a retaguarda do Brasil. Logo depois da jogada do Nilton Batata, o Claudio Coutinho olhou para o professor Teixeira. O Teixeira falou assim que ele sabe jogar e coisa. Porque quando o Toninho veio para cá, o Teixeira da Seleção Brasileira fica muito preocupado. Porque embola com o Nilton Batata aqui na ponta direita. Falcão. Recuperação foi de Fernandes para a Seleção do Paraguai. Esse é o mais alto jogador do time do Paraguai. Panego. Amaral. Jogada de copo do Falcão. Carpegiani. Sócrates. Nilton Batata. Foi derrubado pelo jogador. Vira. Ele mesmo cobrou para Eber. Falcão. Lançamento a Toninho em posição irregular. Agora, por exemplo, o Nilton Batata estava na ponta esquerda e o Toninho teve a chance de penetrar pela direita para receber o lançamento nas costas do lateral. Só que ele se adiantou muito bem antes do lançamento do Falcão. Escobar. Insistindo, Sócrates levantou de qualquer maneira a Carmona. De presente para Éder. Júnior. E aplicou a chamada cama de gato, o ponteiro Nilton Batata. Espínola. Falta de Éder. 27 minutos e 20 segundos do primeiro tempo no Maracanã. Dois para o Brasil, zero para o Paraguai. Batendo praticamente para o gol e assustando o Leão. O Pérez invadiu e o ponteiro esquerdo, Fernandes, desviou à frente do Leão. Momento de muito perigo para o Brasil. E era uma bola do Edinho, que permitiu a entrada do jogador paraguaio. Você viu aí, o Edinho totalmente batido e ele cabeçou por cima, quase surpreendendo o Leão, que praticamente já estava batido, mesmo com boa colocação, mesmo estando no campo. Dormínio de Zico. Sócrates. Conseguiu achar uma brecha para o Zico, mas estava muito atento, o zagueiro central, Vigialba. De presente para Júnior, pintando bem, ganhando para a seleção no Brasil. Éder. Lateral direito, Espínola, melhor. Vanego. Procurando Pérez. Edinho. Encontrou o Leão. Trabalho de Falcão pela zaga lateral direita do Brasil. Carpejane e Toninho. Aí o Tubatá está fugindo, Toninho invadindo, ninguém dá combate, já vai o Toninho. É que o Carmona era o último homem da retaguarda, desviou pela linha de fundo, é escanteio do Brasil. Sobraça para o ponteiro, que é do Santos Futebol Clube, Nilton Batata. Bola perigosa. Primeiro foi o Zico, a bola passou. Um centímetro acima da cabeça do Zico. Outra vez. Bola mais fechada, Fernandes saiu mal. Espínola. Pérez. Desvio de Júnior. Criança que pratica esporte, desenvolve o corpo e a mente. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Domínio de Falcão. No pivô, Carpejane. Nilton Batata pela meia direita, Toninho vai descendo como ponteiro. Faltou-se a tempo. Sócrates. Carpejane. Na dividida, ganhando para o Brasil. Zico. Falcão. Ainda Zico. Para Sócrates. Falcão. Repare, Nilton Batata. Sócrates. Na hora do tiro, apareceu o Carmona. Na dividida. Edinho. Carpejane. Torcedor começa a ficar entusiasmado no Maracanã. Zico. Muito mais para Fernandes. Repare você que dificilmente a bola sai de jogo. Fanego. Para Pérez. O Arnaldo César Coelho já marcava o empurrão do jogador do Paraguai sobre Edinho. Esse com o cabelo mais comprido é Escobar. Fanego. Dois brasileiros e Fanego. Paralisou o Arnaldo César Coelho, dando falta para a retaguarda brasileira. No esporte, ganhar é bom, competir é mais importante. Ensine isso a seu filho. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. É bom, uma vencida da seleção brasileira. Sócrates. Outra vez. Ele procurou limpar o lance para o Zico. Carmona. Poder esquerdo, Fernandes. Chegou fácil na antecipação, Edinho. Conexão Carpejane e Zico. Lançamento Toninho e Batata. Ainda Toninho. Veja o Eder chegando. Pé esquerdo. Cintou, ganhou. Ainda Eder. Escanteio para a seleção do Brasil. Ele tentou limpar demais. Está havendo um exagero no individualismo desses jogadores. Principalmente esses novos. Até mesmo o Sócrates. Querendo mostrar um pouco de jogo. Isso é muito normal. 33 minutos, primeiro tempo, a cobrança de Eder. Auxílio de Fernandes. A bola desviou. No pé do centroavante, Sócrates. Saiu meio de campo do Brasil participando ativamente. Falcão Zico. Entre quatro. Olha a sobra no segundo. E a trave. E o bandeirinha que não entrou, José Roberto Raide. Ele foi categórico. José Roberto Raide que não entrou. Arnaldo olhou e deu sequência jogada. No tiro de Sócrates. Vamos vendo aí de trás. É outro ângulo. A trave. Bom. Saiu ali uma poeira. Agora não sabe de onde. Se é o caos. Se é realmente a terra. Mas de qualquer forma o José Roberto Raide foi muito consciente. É. A bola não entrou. Foi muito infeliz o Sócrates. Eu acho que raramente isso vai acontecer de novo na sua carreira. A participação do Newton Batata também atrapalhou um pouco o Sócrates. Houve uma certa indecisão. Escobar. Dois para o Brasil. Zero para o Paraguai. Recuperação de Éder. Edinho. Leão. Acionado pela zaga lateral esquerda, Júnior. Bateu mal de cabeça, Esquetina. Falcão. Toninho. Newton Batata. Boa bola para Carpegiani. Falcão. Newton Batata. De primeira, Carpegiani e Falcão. Fernandes. Dominando o Júnior. Edinho. Bom lance dos dois zagueiros brasileiros. E ele completou com um carrinho. Carpegiani. Indiscutivelmente vai atravessando uma excelente fórmula lateral esquerda do Júnior. Banego. Pediu ali o Vera, não recebeu. Escobar. E essa seleção do Paraguai, você já deve ter notado, não está mostrando a mesma velocidade das outras seleções formadas naquele país. Ela sai lentamente para o campo de ataque, dando chance e permitindo a recuperação fácil da defesa do Brasil. Leão, está jogando rapidamente. Abertura de Cartegena e na ponta direita para Newton Batata, Sócrates vai descendo pela meia, Newton Batata foi agarrado pelo jogador Escobar. Vai sair também cartão amarelo para Escobar. Escobar é o capitão do time, jogador experiente, que já jogou no Granada da Espanha. Newton Batata, procurando insistir pela ponta direita. Falcão, tem Cartegena e livre, livre. Está aí. Éder. Junior passando pela ponta esquerda. A intenção do Éder era na boa. No comando para a bola recuada. Um pouco mais de força pelo Edinho. Falcão. Oito minutos para terminar o primeiro tempo. Zico, Sócrates. Carmona dividindo. Falcão. Newton Batata. Sócrates. Toninho. Éder. Júnior. Carpegiani. Virou bem para Éder. Encostando o Júnior para receber. Lance normal, ganhou, dominou o pé direito Invadiu, olha o pé esquerdo Na trave, a segunda na trave Newton Batata, olha o Brasil Paulo Campos tocando lá cima de Fernandes Bonito lance, muita emoção realmente A segunda na trave E a grande jogada de Júnior nessa partida Veja só Sofreu a falta, insistiu Aplicou a finta Na saída do goleiro de pé esquerdo e de bico Chutou, a bola tocou na trave para seu azar Infelicidade do Falcão na complementação do lance também Newton Batata para Toninho Pressiona como ponteiro Aí para Newton Batata Boa finta Carpegiani Tem quatro jogadores brasileiros lá do outro lado E ele percebeu o Falcão de primeira Sócrates Fernandes O jogador Sócrates só pela altura dele Quando penetra E dá a impressão que ele é lento Mas não é não, hein Repare bem quando Sócrates passa para a bola Edinho Falcão Carpegiani Agora se complicou Recuperação de Carpegiani O Brasil vai tomando ponta de vez do meio campo Edinho Recebendo o Zico Está jogando com o Edinho Outra vez Zico Éder vai se metendo Vai marcar a obstrução Correto Arnaldo César Coelho No interior da grande área O certo é que Você já deve ter notado Que o time paraguaio é muito ingênuo Dá muita liberdade Ao selecionado brasileiro E depois Vai partir para o combate direto Nas proximidades da área Ou no interior dela O que não deve acontecer Porque quase sempre pode surgir um pênalti Ou uma falta mais perigosa como esta Que acabou acontecendo agora Mesmo com os dois a zero E mesmo com toda a liberdade Que está tendo por parte do adversário O Brasil está encontrando Uma certa dificuldade Num aspecto de entrosamento Dos seus quatro principais jogadores Carpegiani, Falcão, Zico e Sócrates São jogadores talentosos Mas não estão encontrando O posicionamento adequado no campo Para Júnior Fernandes caindo e defendendo Criança que pratica esporte E respeita as regras do jogo Rede Globo ano 1 da criança brasileira Toninho Virando Carpegiani Júnior Éder Evitou o combate Ganhou do segundo Terceiro recebeu a falta Obraça rápida de Zico Virando o jogo na direita Para Toninho Passando o Falcão Para receber Milton Batata Falcão Amaral na antecipação Dominando para a seleção do Brasil Vai com tudo Amaral Merece até o gol Fernandes Torcedor gosta De uma jogada Na base da antecipação Da velocidade Da vontade A vez do Paraguai com Pérez E o Carpegiani voltou Para cobrir Exatamente o jogador Amaral Júnior E a falta marcada Criança que pratica esporte Desenvolve o corpo e a mente Rede Globo ano 1 da criança brasileira Goleiro Leão Orientando a posição dos seus companheiros Na grande área E a barreira de dois jogadores Carmona Desvio foi de Carpegiani Escanteio para a ponta direita Lançamento fechado Leão saiu mal de novo Melton Batata Boa pinta do Ponteiro Vai carregando rapidamente A bola para o campo de ataque Falcão Sócrates pela direita Aparecendo Toninho vai aparecendo Por aí também Toninho Frasico Frasico Fernandes Mas o lateral direito Espílula assusta Cada jogada O goleiro Fernandes E essa jogada Identifica claramente A qualidade técnica Da defesa Da seleção paraguaia Veja só Tentou dar uma meia piscicleta Uma piscada E jogou a bola quase que por vinho Vai descendo o balcão Para o campo de ataque Da seleção do Brasil Daí para Sócrates Matou bonito no peito Éder Passeu Carpegiano E Fernandes E goleirão também do Paraguai Já jogou No espanhol De Barcelona Na Europa Volta o Brasil Nesse final de primeiro tempo Zico Tem Sócrates Falcão E a recuperação Para a seleção do Paraguai Fanego Olha o Amaral O Toninho vinha voltando Arrebesso lateral Do Paraguai Se no intervalo Orientando os jogadores O Coutinho Encontrar um melhor posicionamento Para Sócrates Zico Carpegiano E Falcão O Brasil pode golear No segundo tempo Está dividida Sócrates Insistindo ainda Com o Vidalba É quando Para a Fernandes 44 minutos E 50 segundos Aqui no Maracanã Arnaldo César Coelho Olhou para o relógio Mas antes apitou Uma falta Para a seleção do Paraguai Vai terminar o primeiro tempo 2 a 0 Ergue o braço Arnaldo César Coelho Um De Éder Outro De Zico Cobrando Penalidade máxima Suarez Ó Certa preocupação Com o jogador Sócrates Ele andou meio resfriado Essa semana E acabou Emagrecendo Ele já é magro Ele ainda perdeu 2 kg Quer dizer Está ruim a situação Para ele Talvez até ele saia No segundo tempo Salbatata Nas jogadas mais importantes Eu procurei deixar o ataque Em condições Ó O lance do gol Ali Que foi Meio pitoresco Que eu Esperando o Sócrates Finalizar Ele não finalizou Quando eu fui bater Isso ficou me aperto Quer dizer Entrou ou não entrou? Eu acredito que entrou Porque bateu lá dentro Vamos ver no replay O que vocês podem me dizer? Quer dizer que na hora do gol Você estava marcando o Sócrates? Não Eu vinha vindo de trás Para o rebote do goleiro Mas ele me esitou Entendeu? E eu pensei que ele ia fazer o gol Daí Como ele esitou Eu pensei que ele deixaria a bola para mim Fui bater Ele acabou ajustando minha perna à esquerda E me desequilibrou totalmente Mas Zata Por que você não está dominando a bola Partindo para cima Está correndo lá para a ponta esquerda Por que isso? Não Eu acredito que estou Rendendo o suficiente É claro que a primeira vez Que eu jogo na seleção É Você não queria que eu Que eu desenvolvesse o mesmo futebol Que eu desenvolvesse o mesmo futebol Que eu queria Não, eu também queria Entendeu? Mas é questão de ambientação Mas eu acho que No segundo tempo As coisas são diferentes O campo já está bem quente Sai o Brasil No segundo tempo Aqui no Maracanã 2 a 0 O placar do primeiro Júnior Éder Quis virar de primeira Para Zico E a bola saiu Em arremesso lateral Para a seleção do Paraguai Lançamento de Espínola Edinho foi batido Pelo centroavante de Messa Levantamento perigoso Leão E Leão agora passa a ser O capitão da seleção brasileira Cargo que vinha sendo ocupado Por Carpegiani Que saiu Sócrates Soninho Cerezo Tentou virar de primeira Para Zico E Zico levantou O braço e o polegar direito Dizendo que Ele realmente não entendeu Mas cumprimentou O jogador Soninho Cerezo Lançamento de Fernandes Escobar Mal Falcão Vigialba Espínola Pérez A dividida com o jogador Fanego Júnior Desviou pela linha de lado A bola é do Paraguai Escobar Escobar Fanego percebeu A descida De Esquetima Conteira Esquedo Fernandes Ganhou Toninho Cerezo Para a seleção do Brasil Foi mal Toninho Cerezo Arriscou de longe Errou O jogador Fanego Cobrança de tiro De meta Do goleiro Leão Edinho Movimentação de Falcão E a arrecadação Dessa noite Saindo agora 3.795.140 E 40 cruzeiros E o arremesso lateral Para a seleção do Paraguai Cruzamento de Fanego Mesa Leão Boa defesa O público pagante Dessa noite Aqui no Maracanã 70.627 Aspectadores Lançou mal Júnior Continua o Paraguai Espínola É quando Toninho Cerezo Para Leão Éder Sócrates Pela meia direita Dominando Milton Batata Toninho Toninho Cerezo A bola passou Para o Falcão Escobar Com Éder Tocando a bola Mais Ata no segundo tempo A seleção do Paraguai Edinho Falcão Edinho Liberdade Para Zico Toninho Éder Pelo miolo Jogada de ponteiro Para ponteiro Milton Batata Sentou a pinta Conseguiu Ganhou Invadiu Na linha de fundo Não levou Não levou muita sorte No cruzamento Cruzou certo Para trás Batata no primeiro tempo Estava correndo aqui Em frente a comissão técnica A 10 metros Fica um pouco inibido Agora aqui do outro lado É capaz dele driblar mais Lançamento de Fernandes Caindo na cabeça De Júnior Éder E o arremesso lateral Criança que pratica esporte E respeita as regras do jogo Rede Globo Ano 1 Da criança brasileira Abertura para a ponta esquerda Recuava Newton Batata Dominou para a seleção No Brasil Zico Toninho Cerezo Éder Virando o Falcão Toninho Falcão Puxou a frente do jogador Escobar De primeira para Sócrates Boa bola para Toninho Cerezo Pé direito Fernandes A marca de 5 minutos e 40 segundos Do segundo tempo no Maracanã Dá para a cobertura Manau E a bola é deixada por Leão Rede Globo e vocês juntos Em todos os esportes Bola de Sócrates Para Newton Batata Pé esquerdo Fernandes Uma bola rolada Entre as águas Em diagonal Observe só Chegou no pé esquerdo E o arremesso lateral Da seleção do Paraguai Aliás do Brasil Uma característica do goleiro Leão Sempre está jogando Procura pelo menos Sair sempre jogando Milton Batata Toninho Toninho Cerezo Levou a marcação de Escobar Boa bola para Zico Levou o primeiro pé esquerdo Passa à direita Uma jogada Rápida Muita velocidade Toninho Cerezo Zico Sempre que o jogador brasileiro Passa pelo seu marcador Ele já tem condição de atirar Porque o Paraguai Não deixa um homem na sobra Não deixa um segundo elemento Para o combate E o Amaral E o Amaral Quando se viu apertado Não teve dúvidas Atrasou da intermediária Para o goleiro Leão Toninho Vai partindo para o campo de ataque Levando a seleção brasileira Newton Batata atrás Se aproximando o Falcão Sócrates pedindo a bola Falcão preferiu Éder Júnior Dominou lateral Cruzamento de Éder De lateral esquerdo Esquistina Tocando de cabeça Pela linha de fundo O braço de Newton Batata Toninho Outra vez Newton Batata O lance é bom Levantou Cruzou Fernandes De calcanhar Sócrates Fernandes Estava no chão Levantando espínola Saiu o lance Do Newton Batata O cruzamento Veio de calcanhar Sócrates Que o Fernandes Estava na linha da bola Na jogada de calcanhar Sócrates aprendeu Quando jogava futebol De salão Em Ribeirão Preto Iniciando o Falcão Sócrates Repare o Zico Pela meia direita Que bola Para o Newton Batata Que bola Por cobertura Golaço 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 Tem que comemorar Muito Newton Batata O Brasil Marcou Terceiro gol No Maracanã Um passe Sensacional De Sócrates E o Newton Batata Veja bem Recebendo Olhando Tocando Por cobertura Jogada Executada Puramente Do talento Individual De dois jogadores O lançamento Foi primoroso A defesa Estava aberta Quando o ataque Do Brasil Recuou O Newton Batata Penetrou bem Para receber Este lindo passe E encobrir Com inteligência O goleiro Adiantou-se um pouco O goleiro Fernandes E foi encoberto Um lindo gol Saiu o Brasil De novo Sócrates Zico Três Para o Brasil Zero Para o Paragai Éder Zico Vai procurando A grande área Chegou de qualquer maneira Figue Alba Éder Toninho Cerezo Poderia receber Júnior Sócrates De cabeça Para Zico Júnior Tiro de meta Para o Paraguai Criança Que pratica Esporte E respeita As regras Do jogo Rede Globo Ano 1 Da Criança Brasileira Panego Antecipação Toninho Com muita tranquilidade Colocou em ação Ponteiro O Newton Batata Repareceu Correndo Zico Para receber O lançamento Esquetima Errou Ganhou Toninho E a jogada Prossegue Com o Newton Batata Toninho Ficou sentado Na entrada Grande área De precipitou Vai para antecipação Amaral Olha a cobertura Quem foi para antecipação Foi o Edinho Passou lotado Edinho Zico Escobar 11 minutos 11 minutos e 40 segundos Segundo tempo O Edner acabou cometendo falta marcada pelo Arnaldo César Coelho Jogador Morel Amigo Cerezo Robô Veja a ligação Rápida no contra-ataque Segundo toque Terceiro toque Newton Batata Sócrates correndo pela meia esquerda Saiu cruzamento Para ele Éder vem chegando atrás De calcanhar Para Éder Com açúcar Tirou o lateral esquerdo Esquetima Amaral pelo lado direito Edinho Apenas dois jogadores brasileiros O Paraguai e o Messa O toque de calcanhar Por mais que o adversário conheça Ele nunca espera Então sempre Principalmente o zagueiro adversário É surpreendido É surpreso Com esse toque de calcanhar Do Sócrates Sócrates Virando na ponta direita Para Newton Batata Soninho também desce E lá vai o Sócrates A revessa lateral Na seleção paraguaia De presente Retribuiu Criança que pratica esporte Aprende o sentido De equipe Rede Globo Ano 1 Da Criança Brasileira A revessa lateral Vai ser cobrado Na zaga lateral esquerda Já nas proximidades Da linha Que divida o gramado E o sacar eletrônico Do Maracanã Continua marcando 24 graus A temperatura Fernandes Apenas tiro de meta No próximo dia 31 O Brasil recebe A seleção do Uruguai Estamos preparativos Na Copa América Noninho Cerezo Zico pela meia direita Trabalhando Morel Mertan Na dividida Perdendo para o jogador Edinho Três contra dois Pelo menos por enquanto Bateu direto Que defesa Olha o Zico Quarto gol Do Brasil Zico Mas a pancada Do Edinho Foi violenta demais Violenta demais Fernandes não tinha outra coisa Realizou uma ótima defesa Na sobra O oportunismo A velocidade O goleador Zico Brasil 4 Paraguai 0 O tiro foi realmente Muito violento Mas o goleiro Tinha duas opções Ou tentar segurar Ou espalmar A bola para esse canteio Veja só Que ele espalma Na medida Para o Zico Revendo o lance A impressão que se tem Que ele tentou segurar E mesmo E ela estapou Daqui a pouco Vai entrar Zezé Número 17 Do time do Brasil Quatro para o Brasil Zero para o Paraguai No Maracanã Toninho Cerezo Dominando Sócrates De primeira Para Newton Batata Toninho vai passando Boa velocidade Newton Batata Ganhou Ainda Newton Batata A torcida está gostando Toninho Cerezo Projeta Se no campo de ataque Edinho Júnior também vai Vai todo mundo Júnior Edinho No caminho Vija E ficou Toninho Cerezo Para guarnecer O lugar do Edinho Lançamento de Morel Vai com o bola E tudo Messa São duas substituições No Brasil Entra o jovem Ponto esquerdo Do Fluminense Zezé Para a saída De Éder E no time do Paraguai Vai entrar O número 14 Benítez Itachi Muito aplaudido O ponteiro esquerdo Éder Que deixa o gramado O Brasil jogou Pelas pontas Até agora Está jogando Pelas pontas Mas 70% Dessas jogadas Pelas extremas Foram feitas Do lado direito Com o Newton Batata E apenas 30% Com o Éder Até aqui A tendência É seguir Essa mesma Porcentagem Com a entrada Do Zezé Doninho Cerezo Batata Está impedido Marcou bem Luiz Carlos Félix Confirmou Arnaldo César Coelho Ponto esquerdo A Fernandes Do Paraguai Saiu Para a entrada Ali Benítez Amaral Falcão Tintando a Júnior Impressão que se deu Mas é clara A jogada Foi consciente De Falcão Vai Falcão Zico Vai com tudo Falcão ao seu lado Sócrates Entre dois jogadores Que estruturaram A tabela Com o Zico Leão Falcão O Zezé Quando ele partiu Para o lateral O lateral Espínola Sentiu que seria envolvido E o Espínola Ao lado Desse Benítez Que entrou Agora São os dois jogadores Convocados E jogando Na seleção Paraguaia Desde a eliminatória Da Copa do México Em 1970 São os mais velhos O Espínola Tem 30 anos E esse Espínola Tem 20 anos Dael Mesta Número 9 Centroavante do Paraguai Entrou outro Morel Milciades Morel Trabalha a bola A equipe do Paraguai Lançamento para Escobar Boa bola Saiu Morel Falcão Uma pinta Que curtiu Zico Lançamento na meia Esquerda Para Newton Batata Tem Zezé Na ponta esquerda Zico penetrando Pela meia Sócrates Também se aproximando Sócrates Zico Que bola Se quiser o Sócrates A bola vai entrar Não Toma efeito Sai à direita De Fernandes E você viu Com que facilidade Que o Sócrates Recebeu a bola E entregou Para o Zico Também livre Teve até tempo De virar o corpo E chutar Cruzamento de Toninho Cerezo Sócrates Zico Newton Batata Ainda participando Do lance Sócrates E a recuperação Do jogador Carmona Esquetina Vamos atingindo A marca De 19 minutos E 50 segundos Segundo tempo No Maracanã 4 para o Brasil Zero para a seleção Do Paraguai Toninho Toninho Lançamento de Zico Na ponta esquerda Para Zezé De cabeça Para a penetração De Júnior Na tabela Passou um pouquinho Mais alto Mas passa 5 a 0 Brasil O Zezé entrou Com muita confiança Na partida Muito mais seguro Do que o Éder Veja só As cintas Em cima do lateral E o cruzamento E o cruzamento Sócrates Não alcançou E ainda com dificuldade O Newton fez o gol Dificuldade Porque tinha muita gente A sua frente Também na marca De 21 minutos O primeiro tempo Aos 21 5 a 0 Brasil 5 a 0 Brasil Trabalhava Lopes E a falta marcada Por Arnaldo Lateral esquerdo Esquetina Levantando Livre, livre Aparecendo o jogador Do Paraguai Julião Está reclamando Sim Pedindo impedimento Apareceu Sozinho Sozinho Benítez E Sáte Então apenas Para que não haja Nenhuma dúvida Tem dois irmãos Que estão jogando Número 15 Eugênio Morel Que entrou lá No início do segundo tempo E agora Mil Cíades Morel Número 17 O Alcão foi derrubado Por dois jogadores Do Paraguai Robrando rapidamente Adinho Toninho Zico Newton Batata Zico Outra vez Vai chegar Vai chegar Toninho Virando o jogo Na ponta esquerda Para o Zezé Espínola cortou Cerezo Sócrates Tentou Cerezo Espínola Atrasou na fogueira Para o Fernandes Mas o Espínola Deve ter alguma coisa Contra o Fernandes E esse Espínola Foi um jogador Que jogou contra o Brasil Na eliminatória De 77 Tem bastante experiência Mas que a bola dele Está meio curta E de 69 Também Trabalhando na zaga central Benítez e Sartes A zaga lateral esquerda Esquetima Vai botando o Falcão Para dar combate E o Toninho Vai retrocedendo Cerezo Toninho de Carmona Toninho Cerezo Conseguiu tocar na bola Ainda é esse Cobar Espínola Domingo Falcão ali vendo Para a seleção do Brasil Mas está fácil demais Esse contra-ataque Vamos observar Defesa aberta Zico Milton Batata Está na direita Sócrates também Milton Batata Pelo alto Para Sócrates Seria essa jogada Criança que pratica esporte Desenvolve o corpo E a mente Rede Globo Ano 1 Da criança brasileira Escobar 24 minutos e 25 para o Brasil Zero para o Paraguai Levantando o Panego Só que a cabeça foi de Mil Cíades O Zezé Bola rápida para o Zico Daí para Sócrates Entre as águas Gervantes 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 Bastiletor A volta do lateral esquerdo Júnior Jogador Pérez Falcão Já salta aos olhos A grande forma técnica atual do Falcão Um dos melhores Um dos melhores em campo É Dingo Levou a marcação de Escobar Ainda é Dingo E o arremesso lateral da seleção brasileira Rede Globo e você juntos em todos os esportes A seleção brasileira com Sócrates Zico Falcão Tentou o lençol E a bola tocou na cabeça do jogador Benítez de Sácea Escobar Mil Cíades Morel Batendo para o gol Leão apenas observou No esporte ganhar é bom Competir é mais importante Ensine isso ao seu filho Rede Globo Ano 1 da criança brasileira Levantando para o campo de ataque A tentativa era o Zico Na dividida Zezé ganhando O Zico na volta de Calcanhar Estava impedido O Zico é outro destaque da seleção brasileira Aliás O Falcão O Zico e o Sócrates Estão num plano superior Num plano mais abaixo Nesta exibição até aqui Aparecem o Júnior e o Newton Batata Se bem que o Ponta do Santos Não está sabendo complementar as jogadas Não está conseguindo centrar as bolas Os dois jogadores do Brasil Apenas acompanharam a bola até Leão Neste domingo A Globo vai mostrar para você A partida internacional Guarani-Palestino do Chile 11 da manhã Direto de Campinas E por isso que os jogadores Do Guarani de Campinas Não estão na seleção Não tem uns 3 ou 4 A gente tem que estar jogando hoje aqui Nossa média de Toninho Cerezo Sócrates Virou na ponta esquerda Saiu com muita força A bola Do pé direito de Sócrates Escobar Leão Leão Há muito tempo que o Brasil não consegue golear a seleção do Paraguai Os últimos resultados sempre foram apertados 1 a 0 1 a 1 0 a 0 Toninho Toninho Cerezo Recebeu a falta Mas a aposta de bola era do Brasil O Arnaldo deu vantagem Aí o lateral esquerdo do Esquetima Deu um bico na bola Agora tem um porém Na Copa América Aí o jogador A seleção do Paraguai Virá com 6 titulares Que não estão hoje aqui Aí o negócio vai ser diferente Lateral esquerdo do Esquetima Pé alto Marcou a falta Arnaldo César Coelho E é bom a gente recordar O torcedor brasileiro Que o Brasil Na fase eliminatória da Copa América Pega a Bolívia E a Argentina É uma chave realmente muito difícil Principalmente pela Argentina Vai o goleiro Fernandes Benítez e Sassi Manego Recuperação de Cerezo Zico Sócrates vai se metendo Tá impedido Zico inteligente Ganhou Pintou Limpou Olha o gol Olha o Brasil Com uma marca Com uma marca de Zico Com uma marca Desse extraordinário jogador 6 para o Brasil 0 para o Paraguai Aos 29 Ele foi Pintou primeiro Tentou fazer o pênalti Limpou o goleiro E aí não tem jeito Pra contribuir com a grande categoria do Zico Com a sua criatividade Com o futebol objetivo e simples que ele joga O Sócrates ainda atraiu Um dos seus marcadores Que o lado esquerdo O outro ele pintou Na saída do goleiro Observe só A passagem do Sócrates pra cima A pinta inteligente no goleiro E o toque rápido de pé direito O Zico é realmente um artilheiro fora do normal Esse é o 47º gol de Zico este ano Dá quase 10 gols por mês Lá vai o Brasil outra vez Zezé pela ponta esquerda O torcedor quer mais Quer mais 6 Brasil 0 para o Paraguai Aí Zezé Deixou o Zico Sócrates Olha o que ele fez com a bola Newton Batata Pé direito Fernandes Fernandes tocando pela linha de fundo Escanteio pela ponta direita Outro dia o técnico Cláudio Coutinho dizia O Brasil pode estar ganhando De 4, de 5, de 6 Eu quero ver a seleção No ataque sempre Tá certo É o início A gente não deve ter um otimismo Muito exagerado Mas saiu o Brasil Procurando o gol Toninho Levantando Afastando de cabeça O jogador Caramona Toninho Cerezo Zezé pela ponta esquerda Mas todo mundo Ande de calcanhar Escobar Virando na ponta Panego Chutou prançado Fácil Fácil Para o Leão 31 minutos Sócrates Nilton Batata Vai correndo Vão dois Os dois ponteiros Zezé batendo Fernandes Uma cena difícil De ver em futebol Principalmente Futebol sul-americano E europeu Às vezes acontece Os dois pontas Na bola E o lançamento Do Sócrates Foi mesmo Para o Zezé Serve só Depois surgiu Nilton Batata Correndo na mesma posição Júnior Zezé Dregomal Mas consertou Bonito Não houve pauta não Escobar Morel Escobar Tentou Espínola Cercado Combatido Soninho O Zezé Recuperação Paraguai Está dividido A Júnior Colocando pela linha De lado Arremesso lateral Para a seleção Do Paraguai E Nilton Batata Diz que está contundido No torno Do seu direito E pede substituição Enquanto isso Ele dá combate No setor de defesa Pérez É rápido O ponteiro O Júnior Cometeu falta Viu bem Arnaldo Criança que pratica esporte E respeita as regras do jogo Rede Globo Ano 1 da criança brasileira As proximidades Da linha de fundo Leão colocado aí Junto a baliza esquerda Na bola Espínola Só que de cabeça Do ponteiro Esquerdo Milton Batata Expectativa Para a substituição Na seleção No Brasil Vai entrar Roberto Vai entrar Roberto Vai ficar mais ofensivo Ali o Miolo Zico Falcão Soninho Cerezo Na direita Soninho Falcão vai para a grande área Soninho tentou a jogada Conseguiu na primeira Saiu o cruzamento Espínola Apenas cercou Nilton Batata Da forma como está Fácil Como está o Paraguai O Brasil pode até se dar Ao luxo De colocar o Toninho Na ponta direita Prendendo um pouco mais O Cerezo Atrás E recuando também O Falcão Assim pode solucionar Esse problema de momento Do técnico Coutinho Se não quiser colocar O Roberto Na ponta direita O Zezé Partiu para a finta Conseguiu Cruzou Fernandes É impressionante O buraco que você está vendo Aí na arquibancada Mas desde o início Da partida As torcidas do Fluminense Do Flamengo Estão arrumando confusão E agora a confusão Parece que aumentou Porque todo mundo Está saindo de lá É um perigo isso Numa arquibancada As pessoas ficam sendo esmagadas Na parte de baixo Pé da grade Que protege o torcedor Aqui na parte mais de baixo Pé do placar Para cair dali Não é fácil não Não é difícil não Férez Há muito tempo Que a gente não vê isso No Maracanã Lançamento de Zico Falcão Batendo de longe Fernandes E agora começa a correria Lá do lado direito Aqui desse lado está calmo O negócio é lá do lado direito 35 minutos Do segundo tempo Tentativa de mil fiades O José Roberto Reis Já dava a posição Irregulada O jogador do Paraguai Pela ponta direita E agora o placar está lá pedindo por favor calma Aí está aí E realmente tem que ter muita calma o torcedor numa hora dessa Morel Morel Tentando invasão levou a 2 a 3 Que facilidade Merecia o gol Pelo biolo da zaga do Brasil Pelo biolo da zaga do Brasil levou a 3 jogadores Vai sair o Nilton Batata Compromete a Roberto E entra com a camiseta número 16 A jogada do Paraguai foi bonita Passou por 3 jogadores No arremate Aquele chutou mal O Roberto entra Fazendo o final De que deve trocar de posição com alguém E o Brasil já leva a bola para o campo de ataque Zico Falcão Para Roberto Na primeira descida Na linha de fundo Não consegue evitar Tiro de meta para a seleção do Paraguai Criança que pratica esporte E desenvolve o corpo e a mente Rede Globo Ano 1 da criança brasileira Bola recuada para o Fernandes Se ele está na linha do gol Não tenha dúvida Era o sétimo gol da seleção do Brasil Ele está machucado também Está com o braço direito machucado Está lá por honra da firma Realmente está com a mão esquerda Sobre o ombro Do lado direito Toninho Cerezo Com aquele cabeça de Roberto E o tiro de meta Roberto não tem muito problema Porque quando o técnico Claudio Coutinho fez o final O Sócrates falou Não tem problema Que aqui eu me coloque O Sócrates tem muita facilidade Para se colocar em campo E abrir espaço No caso para o Roberto jogar Morel Faltando sete minutos Para o encerramento da partida Bola de graça Nos pés do Zezé Roberto dominando Sócrates livre livre Falcão mais ainda Zico também Seria para o Zico Lateral esquerdo Esquetima Escobar Antecipação do Falcão Tem condição de jogo Que o zagueiro dava Lá do outro lado O Zezé Por cobertura Estava adiantado O goleiro Fernandes Você está notando Que está tão fácil O adversário Que os jogadores Da seleção do Brasil Já tentaram Todas as jogadas Possíveis e imagináveis Tentando gols De todas as formas Isso em razão Da facilidade Que o adversário dá Não marcando E jogando Abaixo da crítica No aspecto certo Veja aí o Toninho Penetrando pela direita Também relativamente livre O jogador paraguai Se encosta Mas não marca Não dá combate Cruzando o Toninho O staff Cabeçou para trás Outra vez a seleção No Brasil Balcão O time paraguaio Completamente perdido No gramado A seleção do Brasil A seleção do Brasil E ainda levando Com seriedade A partida Zico Toninho Sócrates Toninho Terezo Soninho de Roberto Zico Roberto Ajeitou E tentou levar Os dois Mas chegando Com perigo O ponteiro esquerdo Paraguai e Amaral Foi bem Para a cobertura Dominando E mostrando Realmente Por que é titular Da seleção brasileira Roberto Sócrates Zico Liberdade para Zico Sócrates A bola A bola passou Pelo Roberto Parece até brincadeira Parece até treino A seleção Fica tocando a bola E os paraguaios Ficam assistindo Simplesmente deixando A bola correr do lado Passando perto Olha aí A facilidade que o Falcão domina Recebe Realmente O Paraguai não tem Condição técnica De enfrentar o Brasil Não é um adversário Que pode avaliar A qualidade do futebol Brasileiro atual Roberto Pra Zezé Tocou de cabeça Fernandes Quatro minutos Para o encerramento Seis para o Brasil Zero para o Paraguai Pra quem quiser Um teste mais difícil Pra seleção do Brasil É só aguardar Até o dia 31 Brasil e Uruguai Aqui no Maracanã Morel Júnior Roberto De primeira Saiu do seu próprio campo Tem condição legal Lá vai Sócrates Zico Olha o sétimo Fernandes Zico tá fácil demais Aí o jogador Também não leva Tão a sério assim É Quando a facilidade É muito grande Acaba desanimando Às vezes é que o Sócrates Já poderia ter caminhado Com a bola O Zico Poderia ter pintado O goleiro Ficou até brincando Com o goleiro ali Tentando encobri-lo Observe só o lançamento O zagueiro veio atrás Passou Saiu da jogada Deixou o goleiro Tipo tá com o Zico Criança que pratica esporte E respeita as regras do jogo Rede Globo Ano 1 Da criança brasileira Tentava grande área Terezo Três minutos Trabalho de Zico Zezé pela ponta direita Já no interior Da grande área Roberto Zico Roberto E os apulpos Da torcida E os apulpos E os apulpos Levantamento de Espínola Edinho Entrou com o pé alto O jogador do Paraguai Junior foi lá Dominou para a seleção Do Brasil Doninho Cerezo Roberto pela meia direita Zico Para Zezé entre dois Foi derrubado Deu a nítida impressão Que o Zezé foi derrubado Vamos ver Um lance de outro ângulo Para que a gente possa tirar dúvidas Foi derrubado Foi pênalti E o juiz Bem colocado Não quis marcar Mas existiu a falta Quando já colocava a bola À frente Ficando só a perna De apoio Para o jogador do Paraguai Saiu o lance Veja bem Acessando a perna Do jogador do Zezé Virando para o centro Direito de Leão Tiro de meta Para a seleção Brasileira Ávila Bem Você viu que o Paraguai Não foi um teste Para o Brasil Não serviu para avaliar A força do conjunto Da seleção brasileira Serviu isso sim Para mostrar os valores Individuais que temos Principalmente Sócrates Zix Faltão Dona Vamos lá com Coutinho Agora ele vai fazendo Uma coletiva Para este ano Em 79 Bom regresso A seleção Eu acho que o teste foi válido E a coisa de uns 20 anos Nós não aplicamos a goleada Aqui no Paraguai Portanto Levando em conta tudo isso E o início da seleção Foi auspicioso Está aí a palavra do técnico Cláudio Coutinho Agora sim Adra Pelos valores individuais Que a seleção do Brasil Mostrou O teste foi válido Mas não serviu para aquilatar A força do conjunto Da seleção brasileira Os destaques foram Falcão Zico E Chocas E Cartagiani Que jogou razoavelmente Bem no primeiro tempo A defesa não pode ser Analisada Não pode ser julgada Porque não foi testada O Paraguai Simplesmente não ofereceu Nenhum momento de perigo É uma das mais Fracas e medíocres Seleções Que nos visitaram Nos últimos tempos E o Brasil Pode a partir Desses quatro homens Do meio de campo Formar a sua base Para a seleção brasileira Permanente Foi o primeiro teste Da seleção brasileira Brasil 6 Paraguai 0 Agora teremos pela frente A seleção do Uruguai Aqui mesmo No Maracanã Criança que pratica Esporte e respeita As regras do jogo Rede Globo Ano 1 O invicto Flamengo Prêmio do Flamengo Pelo campeonato invicto Domingo Bosto Supervisor do clube Não tem preço O prêmio É um prêmio Realmente Que é simbólico 54 mil cruzeiros Porque realmente Foi um título inédito No Maracanã Nós estamos felizes Eu estou muito emocionado E creio que O... 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 O...